Hoje iniciou as inscrições do FIED 2024.1 e tem algumas coisas que você precisa saber para não correr risco de ser aprovado e perder a sua vaga. Por isso eu vou detalhar tudo para você nesse vídeo, para assim não perder nenhum detalhe. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de começar não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que dessa forma possa continuar ajudando você com esses conteúdos de forma gratuita e assim você também não perde nada. Por isso se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like. A primeira coisa que você precisa saber que não pode esquecer é o seguinte, coloque todo mundo do grupo familiar. Isso aqui eu vejo que é muito frequente, as pessoas quando vão se inscrever na pressa e tudo mais colocam apenas o próprio estudante, no caso, colocam si mesmos apenas lá na hora da inscrição e depois esquecem de adicionar os outros membros do grupo familiar. Por exemplo, você coloca lá seu nome apenas, esquece de colocar seu pai, esquece de colocar de sua mãe, esquece de colocar seu cônjuge, irmão e isso é completamente errado. Por quê? Quando você for pré-selecionado, você precisa comprovar todas as informações que você colocou. Daí vai chegar lá na universidade, você só está sozinho no grupo familiar, você obviamente será reprovado porque não faz sentido nenhum, a não ser que o seu grupo familiar seja apenas você. Daí é outro caso. Por isso você tem que ter muita atenção na hora de fazer a sua inscrição, já vai e preenche tudo corretamente logo no início para não ter esse problema depois, tá? Então não esquece de colocar ninguém do grupo familiar. A segunda coisa que você não pode esquecer e é muito importante, se você tem Cade Único, a renda dele tem que ser até meio salário mínimo per capita para o Fies Social. Isso é que muitas pessoas estão se confundindo, tá? Na verdade tem dois pontos sobre o Cade Único que as pessoas estão se confundindo. Mesmo você tendo Cade Único, a sua renda tem que ser de até meio salário mínimo per capita e isso tem que estar descrito no Cade Único para você poder se candidatar no Fies Social. Se lá no seu cadastro do Cade Único a renda está diferente de até meio salário mínimo bruto per capita, você não tem direito ao Fies Social. Pelo menos é isso que consta no edital. Por isso é muito importante essa informação. E um outro detalhe, só serão aceitos cadastros até 10 de fevereiro de 2024. Atualizações depois, pelo que a gente observou nos documentos, não tem problema. O ponto é que o edital, no caso que o cadastro, segundo o edital, deve ter sido feito até o dia 10 de fevereiro, tá? Então muita atenção quanto a essa questão do Fies Social, porque é tudo muito novo, são coisas diferentes, por isso você precisa entender que mesmo tendo o Cade Único para concorrer ao Fies Social, você tem que atender os dois critérios. Ter o Cade Único e ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Não adianta atender apenas o... Tem que atender os dois. E por óbvio, se você não se enquadrar e depois for aprovado, você não vai conseguir assumir a vaga porque não atende os critérios. O terceiro item, tudo que você coloca lá tem que comprovar depois. Isso aqui é muito importante também e vai justamente naquela mesma linha. No caso, na mesma linha dos dois anteriores. Tanto o item 1, que era você colocar todo mundo lá no grupo familiar, e o item 2, que é a questão do Fies Social. Todas as informações que você preenche na hora de fazer a sua inscrição no preenchimento do grupo familiar são necessárias, no caso, será necessário que você comprove depois junto à CPSA da sua universidade. Então, se você fizer alguma coisa de errado na hora da inscrição, você pode ter problemas com a documentação. E por óbvio, ninguém quer isso. Dito isso, preste muita atenção quanto a tudo que você coloca na hora de fazer a sua inscrição. Preenche a renda corretamente. Você tem que colocar a renda individual de cada membro do grupo familiar. Quem não tem renda, você coloca zero. E assim por diante. Preenche todos os dados, endereço corretamente, porque depois que você é pré-selecionado, todas as informações da inscrição serão necessárias de serem comprovadas. Por isso, muita atenção na hora da inscrição. E você que está assistindo esse vídeo, antes de continuar, quero lembrar você sobre algo muito importante. Você quer entender tudo sobre o FIES nos mínimos detalhes, entender tudo sobre como funciona. Além disso, ter todos os detalhes sobre a documentação, tutorial de inscrição e muito mais. Tudo isso você vai encontrar lá nos guias da aprovação. Você, assim como toda essa galera, pode conseguir sua aprovação junto com a gente, porque lá nós vamos ensinar você tudo minuciosamente, de uma forma super simples. Além disso, você também tem acesso a um grupo exclusivo comigo, para tirar todas as suas dúvidas sobre o FIES ou qualquer outra coisa. Por isso, aproveite, garanta agora a sua vaga, com preço super barato, justamente para ajudar você ao preço de uma pizza, para você ter acesso a muita coisa que vai ajudar você a conseguir a sua aprovação. Aproveita, o link está na descrição e também no comentário fixado. O quarto ponto é o seguinte, isso é que muitas pessoas esquecem, mas a sua primeira opção é a sua prioridade. Aqui é muito frequente receber comentários no YouTube, no Instagram também, ah, eu passei na primeira opção, posso concorrer à lista de espera da segunda, ou ah, eu passei em uma das opções, posso participar da lista de espera da outra. Gente, entenda uma coisa, a sua primeira opção é a sua prioridade. O que isso significa? Se você passar nela, você não pode tentar ficar com as demais. Passou na primeira, é ela, pronto, acabou. Então, se você passa na primeira opção, você não tem direito a ficar com a segunda, não tem direito a participar da lista de espera da segunda ou da terceira. Passou na primeira, acabou o processo, tá? E se passou nas demais, também acabou o processo. Por isso, entenda que a ordem das suas opções é importante. Pense bem nisso ao longo dos dias da inscrição, para lá no último dia você tomar a decisão correta de qual que vai ser, no caso, quais serão as suas opções e qual que será a ordem, porque a primeira opção é a prioridade. Se você tem nota para passar em todas, você fica obrigatoriamente com a sua primeira opção. Por isso, a ordem das opções é muito importante. Pense bem nisso. O quinto, se passarem alguma, não tem direito a lista de espera das outras. Essa também é uma pergunta muito frequente. Se vocês pegarem os vídeos do Fies, os antigos, vocês com certeza vão observar no Sisu e no ProUni também que as pessoas perguntam Ah, eu fui pré-selecionado em uma na chamada irregular. Eu posso participar da lista de espera da outra? Não pode. Só tem direito a concorrer à lista de espera quem não foi pré-selecionado em nenhuma das suas opções. Por isso, você tem que ter muita atenção em quais que você vai colocar, tá? Porque se você preencheu uma lá só por colocar, depois você é aprovado nessa opção, você perde o direito à lista de espera daquela que você realmente quer concorrer. Então, vamos supor, você escolhe duas opções. Daí a segunda você não quer muito. Você quer de verdade a primeira. Daí você passa nessa segunda na chamada irregular. Nisso, você vai perder o direito de concorrer à lista de espera daquela que você realmente tem interesse. Por isso, entenda que você não deve colocar uma opção só por colocar. Coloque aquelas que você realmente tem interesse. Porque se você passar em qualquer uma, você perde o direito a concorrer à lista de espera. E o sexto, mas não mais importante, preencha com cuidado a sua renda porque ela afeta o financiamento. Como a gente já falou aqui no YouTube em vários vídeos, a gente fala sobre isso também lá nos guias da aprovação, a sua renda afeta diretamente a sua porcentagem de financiamento. Então, assim, quem é de ampla concorrência, excluindo o FIAS Social, quanto menor for a renda, maior o financiamento. Então, se porventura você preenche a renda de forma incorreta e ela ficar mais do que é aquilo de verdade, no caso, assim, você coloca uma renda, no final uma renda um pouquinho maior do que você tem de fato de renda, o que vai acontecer? Você vai ter menos financiamento do que poderia. Por isso, é muito importante que você tenha plena atenção quando for preencher os rendimentos de todos do seu grupo familiar, uma vez que isso pode afetar a sua porcentagem de financiamento. É aquele negócio, quanto mais financiamento você conseguir, melhor. Por isso, é importante que você preencha a renda correta. Além, por óbvio, tudo que você coloca de renda é necessário comprovar depois. Então, se você colocar uma renda de modo incorreto, você vai ter que comprovar isso depois, os dados não vão bater e você pode ter problemas, tá? Por isso, a questão da renda, você tem que ter muita atenção mais do que as outras na hora da inscrição, porque ela afeta diretamente a sua porcentagem. Uma vez que a renda e a mensalidade do curso, juntas, definem a sua porcentagem de financiamento. Lembre-se que é sempre a renda bruta, tá? Nunca é o salário líquido, nunca é rendimento com desconto e tudo mais. É a renda bruta que você deve colocar na hora da inscrição. E daí, para cada membro do grupo familiar, você tem que preencher com a respectiva renda. Então, vamos supor um exemplo. Na sua casa, são quatro pessoas, pai e mãe, você e o seu irmão. Somente o seu pai possui renda. Então, você vai colocar a renda dele no nome dele e os demais colocam sem renda. Se você, seu pai e sua mãe trabalham, daí coloca cada um a sua respectiva renda, seu respectivo dinheiro, no caso, sua respectiva remuneração e o seu irmão, no caso, colocaria renda zero. Então, você tem que adaptar esse contexto para o seu grupo familiar. No resumo, cada pessoa com a sua respectiva renda e aquelas que não trabalham, você coloca zero. E lembre-se também que o Bolsa Família não é considerado rendimento pelas universidades. Então é isso, pessoal. E não se esqueça se você quer tirar todas as suas dúvidas sobre o FIES e entender tudo detalhadamente nos mínimos conceitos, entender tudo, absolutamente tudo sobre o FIES, sobre a documentação e tirar todas as suas dúvidas comigo. Aproveite os guias da aprovação e seja aprovado como toda essa galera. Nós esperamos você lá para conseguir a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Muita sorte aí nesse FIES. Estou aqui torcendo pela aprovação de vocês e contem comigo para mais vídeos. Por isso, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like porque todos os dias teremos vídeos para ajudar vocês. E por óbvio, também segue a gente lá no Instagram o Robensino de Potência porque todos os dias você também vai encontrar muito conteúdo por lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que se tiram. Boa sorte no FIES. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima.